Você sabia que existem pontos estratégicos para posicionar satélites de observação? Você sabia que existem pontos estratégicos para a gente procurar asteroides? Enfim, eles existem e hoje nós vamos falar sobre eles. Vamos falar sobre os pontos de Lagrange ou pontos lagrangianos. Então, vamos lá e assiste o vídeo até o fim porque eu vou resolver hoje uma questão da Internacional de Astronomia. É só esperar a vinhetinha e a gente vai lá para a lousa. Vamos lá! Bom, é isso aí. Você já sabe, né? Eu fico bem mais à vontade aqui na lousa para explicar algumas coisas, principalmente quando são coisas mais complicadas. Bom, pontos de Lagrange, deixa eu te falar, nem são coisas assim tão complicadas, tá? Na década de 50, mais ou menos, 1950, dois matemáticos, Euler e Lagrange, eles bolaram uma matemática que caso você vá para a universidade, você vai fazer matemática, física, enfim, você vai aprender a mexer com ela, tá? Com a energia, enfim. Agora, eles também disseram que entre duas massas, ou até três massas, mas desde que uma delas seja praticamente desprezível em relação às outras duas, por exemplo, no sistema Sol, Terra, Lua, a massa da Lua é muito pitiquinha, Então a gente pode considerar a Terra e a Lua como um sistema. Nessa época, os matemáticos mexiam muito, trabalhavam muito com sistemas de três corpos. Mas vamos lá, vamos analisar um ponto interessante. Segundo Euler e Lagrange, existem ao redor de uma órbita cinco pontos, onde, presta bem atenção, porque eu vou falar isso, isso pode te confundir um pouco, onde uma terceira massa, um terceiro corpo, um corpo de prova, enfim, uma massa de teste, vai ficar em equilíbrio, vai ficar em repouso em relação à órbita, em relação ao, por exemplo, aqui em relação à Terra, ou até mesmo, né, vai ficar girando em torno do Sol, bom, melhor falar assim, vai ficar em repouso em relação à Terra. E aí você diz assim, pô, Virgílio, então é simples, né, é um ponto de equilíbrio. Esse é o maior erro, tá, esse é o maior erro que a gente pode cometer. Então imagina, por exemplo, que eu tenho uma massa de teste aqui, uma massa de prova aqui, e aí você imediatamente me diz, ah, existe uma força gravitacional, deixa eu pegar aqui, ó, existe uma força gravitacional da Lua, existe uma força gravitacional, desculpa, uma força gravitacional da Terra e uma força gravitacional do Sol. E aí você fala assim, ah, então o ponto de Lagrange, professor, é o ponto onde a força gravitacional da Terra mais a força gravitacional do Sol vai dar zero. É isso que acontece? Quer dizer, as duas vão se equilibrar? Quer dizer, a força resultante vai ser zero? Bom, é aí o primeiro ponto importante da aula, né? Não pode ser zero. Por que que não pode ser zero? Porque daí significaria que ele não tem aceleração. O que que é aceleração? Aceleração é o que faz o corpo aumentar a velocidade, diminuir a velocidade ou fazer curva. Ô, Virgílio, é verdade, aqui tá fazendo curva, né? Isso. Então, existe um ponto aqui que se movimenta igual a Terra. Então, por exemplo, a Terra dá uma volta em torno do Sol em 365,25 dias, concorda? Então, esse ponto aqui, ele vai dar também uma volta ao redor do Sol em 365,25 dias. Isso quer dizer, então, que os dois corpos vão ter a mesma velocidade angular, tá? Então, não é que está em equilíbrio, vai estar em repouso em relação ao M2. Mas não em equilíbrio, não com aceleração zero. Na verdade, ele vai ter uma aceleração. Só que essa aceleração é a aceleração centripeta. Vamos deixar aqui bonitinho, né? É uma aceleração centrípeta. Isso quer dizer que as duas forças somadas vetorialmente vão dar uma resultante de forças que vai apontar para o centro. Uma aceleração que quer jogar o corpo para o centro. Existem cinco pontos de Lagrange. Um deles, eu falei, um deles é esse aqui, ó. A gente chama ele de L1. Virgília, eu preciso saber os nomes? Precisa. Precisa. Depende, né? Se você está numa seletiva, se você vai fazer uma Olimpíada Internacional. Você precisa saber, tá? Fora não, você é só curioso e tal. Então, legal. Saiba o que são os pontos e já era, não tem problema. Então, L1 vai estar entre M1 e M2. Nós vamos ter um segundo ponto, L2. Ah, agora você entendeu o porquê, né? Aqui, por exemplo, vai ser força do Sol menos força da Terra, igual a MA. Aqui em L2, é força do Sol mais força da Terra, igual a MA. O terceiro ponto, o L3, ele vai estar aqui, ó. Opa, professor, certeza que ele vai estar aí? Não. Ele pode estar aqui, ele pode estar aqui, ele pode estar fora. Nem sei se você consegue enxergar aí. Ele pode estar fora aqui. Quer dizer, ele vai estar nessa linha. Aí vai depender do sistema que a gente vai estar trabalhando. Opa, caiu tudo aqui. Mas um negócio, uma coisa legal, assim, é você imaginar o seguinte, né? A gente não usa muito o L3. A gente usa pra quase nada o L3, né? Ele é difícil de ser utilizado. E nem precisa. Porque pra que a gente usa L1 e L2? Pra posicionar satélites. Então, se eu sei que ele vai girar com o mesmo tempo da Terra, então, basta eu colocar ele aqui e ele vai ficar, concorda? É, mais ou menos, né? Porque se ele sai um pouquinho, pensa que as forças estão na... Vamos imaginar no plano aqui, né? Na horizontal. Então, se ele sair um bocadinho fora, já era. Então, aqui a gente tem uma órbita, um ponto lagrangiano instável, tá? Então, L1 e L2. L1, L2 e L3 são instáveis. L2 e L3 instáveis. Ô, professor, então não é legal, né? Colocar algo aí. Já te falo. Já te falo, já te falo. E aí, onde tá L4 e L5? Então, ponto. Agora, como é que você faz pra achar, né? Se você pegar esse cara aqui, ó, M1 e M2, traça uma reta, tá? O M2 vai formar com M1 e com L4 um triângulo equilátero. Bom, então, você pode, por exemplo, pegar o seu compasso aqui, ó, não é? Olha só. E pode traçar uma... Do mesmo tamanho, ó. E aqui você, então, encontra L4 e L5. Achei, tá vendo, ó? Então, olha só. Encontrei aqui, ó. Encontrei L4. Encontrei L5. Agora sim. Então, o que que eu te disse? Aqui, ó. A gente vai se ser... Ah, tá certo. Aí. Então, aqui, a gente vai ter uma figura... Vou pegar uma caneta de outra cor. Achei, ó. Uma verde aqui, que é difícil até de enxergar. Mas, olha, se você pegar este cara aqui... Olha que interessante. Este cara, ele vai formar, né? Um triângulo equilátero. Ou seja, este ângulo aqui, ó, sempre 60 graus. Mesma coisa com o L5. Então, agora você sabe encontrar os pontos de Lagrange. Aqui, você pode estar se perguntando assim... Virgílio, mas peraí. Se eu posicionar um corpo aqui... Ele vai ser atraído tanto para a Terra, quanto para o Sol. Bom, tá certo. Eu até sei que a força do Sol é maior do que a da Terra. Mas, a aceleração não vai estar apontando para o Sol, né? Muito bem observado. Observou muito bem. Parabéns. Não vai estar apontando para o Sol. Vai estar apontando numa região por aqui, assim, ó. Tá? Mais aqui para o lado. Bem próximo do centro do Sol, né? Do centro de gravidade do Sol. Mas... Não no centro. Aí, o que vai acontecer? Esse ponto, ele vai ficar... Se eu colocar um satélite aqui, um asteroide, alguma coisa... Ele vai ficar... Ele até vai tentar sair. Mas aí, por um... Uma força chamada força de Coriolis... Ele vai acabar ficando aqui. Então, L4 e L5 se tornam... As regiões ou os pontos Lagrangianos... L4 e L5... Estáveis. Aí, você pode falar assim... Pô, Virgílio, então... Então, agora sim, hein? Eu não vou colocar o satélite em L3... Porque eu... Eu não vou colocar o satélite em L3... Porque o Sol vai estar sempre no meio do caminho. Então, não vai. Vai ser difícil enviar informação para o satélite... E receber a informação do satélite. Tá? Pô, eu não vou colocar em L1 e L2... Porque são instáveis. É aí que é o problema. Na verdade, a gente sempre coloca em L1 e L2. A gente prefere colocar em L1 e L2. Porque como L4 e L5 são estáveis... Aqui também vai acumular muito lixo espacial. Se passar um asteroidezinho ou alguma coisinha... Vai ficar acumulado aqui, ó. Só para você ter uma ideia... Um negócio interessante, né? Se a gente pegar o sistema Sol-Júpiter... Júpiter é muito pesado, né? Lembra que entre Marte e Júpiter tem um cinturão de asteroides. E aí você olha para o cinturão legal. Se você olhar para a órbita de Júpiter... Tem dois pontos de concentração absurda de asteroides. A gente chama de asteroides gregos e troianos. Então lá nos gregos tem o Agamenon, Aquiles... Os troianos tem Pares, Helena, enfim... Então tem os asteroides aqui e as asteroides aqui. Então se você olhar para a órbita... Vai ter uma concentração muito grande de asteroides... Em L4 e L5. Então a gente prefere colocar os satélites aqui, ó. Porque daí basta uma correção pequena. Então precisa ter uma correção? Precisa, mas ela é pequena. E aí ela nem gasta muito combustível nem nada. Então precisa ter a correção, mas é pitiquinha. Professor, deixa eu entender então. Então eu vou pegar a força gravitacional. Vamos lembrar que é a força gravitacional, né? G, massa, massa... Não é? Aí eu posso falar do Sol, né? Então, vamos lá. É dividido pela distância até o Sol. Então massa do Sol. Mais G, M, M. Agora da Terra. Tá? Dividido pela distância até a Terra. Isso aqui vai ser, então, igual a massa do corpo de teste vezes a aceleração centrípeta, que é V ao quadrado sobre raio, ou ômega quadrado vezes R. Tá? Vezes aí a distância do satélite. Vou colocar R, tá? Mais a distância do satélite ao corpo central. Vou colocar o R aí. Então, M, V quadrado sobre R. Isso aqui vai ser positivo ou negativo. Eu vou colocar aqui positivo, mas... Tá? Vai ser positivo ou negativo, dependendo se você estiver tratando de L1 ou L2. Se você estiver tratando de L4 e L3, aí vamos trabalhar com os... Ó, D quadrado. Perdão. D quadrado. Aí nós vamos trabalhar com a... Com os ângulos. Um ponto interessante é aí que Lagrange detona, né? Destrói. Lagrange não olha pra força. Ele olha pra energia. Pra energia é muito mais simples, né? Porque a energia é escalar. Então, olhando pra energia... Então, energia potencial, energia cinética, a gente chega no mesmo resultado. Eu vou te mostrar uma imagem ali que mostra, que te diz onde estão os máximos e mínimos de energia. E ali dá pra entender certinho onde tá posicionado, onde estão posicionados L1, L2, L3, L4 e L5. Mas no caso de você precisar fazer um cálculo, tá? Show de bola. Quem são os satélites mais famosos? Então, pra você ter na sua cabeça, L2, geralmente, a gente coloca satélites pra observação do universo. Então, um satélite muito famoso é o WMAP. Mas também a gente tem o Planck, o Herschel, temos alguns satélites. Satélite colocado aqui, ele muitas vezes é pra ver os planetas internos, tal, observar a Terra, tá? E observar o Sol. Aqui a gente tem... O satélite mais famoso é o Soho e o Gênesis, né? Então, são dois satélites bem famosos aqui. Virgílio, e se o sistema fosse Terra e Lua? A gente teria os mesmos cinco pontos, tá? Os mesmos cinco pontos. Mas aí eu vou deixar pra falar isso com uma questão da IOA. Que tá lá, ó. Tá ali no computador. Vem comigo, vamos lá? Vamos fazer isso. Olha que legal que eu já chego aqui já, ó. Olha eu aqui, ó. Olha só. Vamos pegar esse... Bom, aí deixa eu te falar. Se eu estiver falando com alguém que já está no segundo, terceiro ano do ensino médio, Essa figura, ela não é uma figura esquisita. Porque a gente pode colocar lá sistema de cargas. Lembra quando a gente coloca sistema de cargas de mesmo sinal? Que aqui, ó, é como se fosse as linhas de força, vai? Do campo gravitacional, tá? Então, é mais ou menos isso. Quando eu olho aqui pra algumas situações. Então, aqui eu tenho, olha, o Sol. Aqui a Terra. Tá vendo, ó? Aqui a Lua. Olha a Lua que bonitinha. E aqui os pontos. Olha onde tá L1, L3. Olha o L2. Fechou, ó. E aí ele coloca o L3 na órbita. Exatamente na órbita da Terra. Olha L4 e L5, tá? Vou até sair da frente pra aparecer o site aí. Mas, eu também posso olhar uma outra imagem. Olha só. Essa imagem, ela já coloca, olha a órbita aqui de M2, tá vendo? E ela já coloca a L3 dentro. Então, a L3 pode estar dentro da órbita, pode estar fora da órbita, pode estar na órbita, tá? Olha a posição de L1 e L2. Então, assim, L1, L2 e L3 vão depender do sistema que você tá trabalhando. Então, qual é a massa dos dois, tá? Vai ficar mais próximo de um, mais próximo do outro. É lógico, né? O corpo orbitante. A gente sempre entende que o corpo orbitante é menor que o orbitado. Então, o ponto de Lagrange, o L1, vai ficar mais próximo do orbitante, tá? Do que do orbitado. E o L4 e o L5, não. Aqui é só a gente fazer aquele triângulo, tá? E a gente consegue posicionar certinho L4 e L5. Eu espero que tenha ficado claro isso pra você. Vamos fazer uma questãozinha? Caiu na Ioa de 2019. Vamos lá? Olha só. Aqui eu tenho que, né? Falar uma coisa que é muito interessante. Quando eu tava pesquisando pra ver onde achar os pontos de Lagrange e tal, pra uma questão legal, não sei o quê. Porque eu me deparei com o arquivo do NOIC, que os mentores me mandaram. E no arquivo do NOIC, o texto escrito sobre os pontos lagrangianos foi escrito por uma ex-aluna minha, Giovanna Girotto. Foi minha aluna no ensino fundamental. Olha que legal. Depois também, quando ela foi pra seleção de astronomia. E aí tem um texto dela lá e ela sugeria essa questão. Achei ela bem interessante. Então vamos dar uma olhada. Não é legal? Só um motivo de orgulho, né? Bom, olha só. Ele fala a distância do ponto lagrangiano L2 do sistema Terra-Lua. Então, ó, em 3 de janeiro de 2019, a sonda chinesa Shang-Yi-For, eu não sei nem se eles... Nossa, eu nem vou falar For aqui, eles vão ficar bravos comigo. A Lunisou, no lado oculto da Lua, na área da cratera de Carman, batizada em homenagem ao físico húngaro mundialmente famoso Theodor von Carman. Como a Terra permanece abaixo do horizonte da sonda o tempo todo, faz-se necessário uma estação de transmissão para comunicação com o controle da missão na Terra. Para este propósito, a agência espacial chinesa lançou uma espaçonave, a Kekyong, que foi colocada em uma órbita halo ao redor do ponto lagrangiano externo do sistema Terra-Lua L2, o outro lado da Lua. Bom, aqui também eu falei que você precisava saber, né? Mas você viu que mesmo na Ioa ele te falou isso. Ele te falou que o L2 é lá de fora, né? Então, calcule a altitude desse satélite à superfície da Lua. E ele fala, a órbita da Lua deve ser considerada como um círculo perfeito com raio 384.400 km, despreze as perturbações e de outros planetas. Deixa eu desenhar aqui rapidinho e já volto. Voltei! Nem percebeu que eu fui, né? Olha só, mas olha que interessante. Aqui ele dá tudo isso aqui, então, claro, né? São valores dados, a massa da Terra, a massa da Lua, a massa do satélite você vai ver que não precisa, distância da Terra até a Lua, que é essa aqui, tá bom? Então aqui é a Lua, aqui é a Terra. E ele quer saber a distância da superfície da Lua até L2. Então, você percebeu aqui, ó, que o X é a distância até o centro da Lua. É o X que nós vamos descobrir para depois tirar desse X o raio da Lua e descobrir a distância até a superfície. Eu não vou fazer todas as contas com você. O que eu quero mesmo, você vai usar com a sua calculadora, né? Depois vai dizer aí nos comentários se você acertou ou não. O que eu quero é te mostrar como faz isso. Então, vem comigo, ó, você percebe aqui que a gente tem a força da Lua, a força gravitacional, hein? Então, ó, a força gravitacional da Lua mais a força gravitacional da Terra. Então, isso aqui vai ser o quê? Massa vezes a aceleração centrípeta. Força gravitacional da Lua, hein? Em L2. Então, vai ser G massa da Lua vezes a massa que está posicionada em L2 dividido... Agora, olha só. A distância do centro da Lua até L2 eu chamei de X, dividido por X². mais a força gravitacional da Terra, vai ser G, vezes massa da Terra, vezes Minho, que é a massa do satélite, dividido, agora, olha a distância. Ah, é R, né? Ou a distância da Terra, melhor, né? Eu pus ali a distância da Terra. Então, olha, é a distância da Terra à Lua, distância da Terra à Lua, mais X, isso tudo ao quadrado. Isso aqui vai ser, então, massa vezes velocidade ao quadrado sobre R. Bom, então tá, vamos colocar o R aqui, a gente já pensa nesse R, sobre R. Beleza? Vamos continuar. Antes da gente continuar, talvez seja legal você se lembrar também que isso aqui é M vezes ômega quadrado vezes R. Olha que o R eu ainda não quis te falar o que é, né? Então, vamos entender, vai. G vezes massa da Lua, Minho, dividido por X², que é o que eu vou descobrir, mais G, massa da Terra, Minho, dividido pela distância, eu falei que era D, né? Então, D mais X ao quadrado, isso vai ser igual a M, vezes, agora é hora de ver, hein? Quem é esse R? Bom, esse R é a distância de L2 até o corpo central. Ah, então é R mais X, né, professor? Parabéns. Então, isso aqui, ó, é D, né? D mais X. Show de bola. A gente já entendeu, então, que o M eu posso cortar. Então, ó, eu vou cortar o Minho. Cortei, cortei, cortei. Então, beleza, não defende da massa do satélite, isso é muito importante, hein? Isso aqui é muito importante. Vou voltar na cor certa aqui. Show. Agora, vem comigo. Não, vou até voltar na cor. Olha que interessante. Vamos entender esse ômega quadrado? Tem que substituir ele, né? Então, ômega é o tempo da Terra, tá? Desculpa. É o tempo da Lua. Então, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai fazer o seguinte, vai fazer assim, ó. A força, óbita circular, né? Ele falou no exercício. Então, a força gravitacional vai ser igual à força centrípeta. Então, a gente tem que G vezes Mão, vezes Minho, dividido por R quadrado, eu chamei de D quadrado, né? Por D quadrado, vai ser igual a M vezes ômega ao quadrado, vezes D. Não é isso? Então, isso aqui por quê? Olha, eu estou falando daqui, ó, para achar a velocidade angular aqui. Porque vai ser igual, né? Tá? Então, como vai ser igual, manda bala, vou fazer com um D, tá bom? O M já era. Então, eu vou pegar o giz verde claro para cortar o M, ó. O M já era. E aí, eu sou capaz, então, de achar o ômega quadrado. Então, o ômega quadrado vai ser G vezes M, dividido por D ao cubo. Fechou? Vamos guardar isso aqui, hein? Então, ó, vou guardar esse cara aqui para substituir ali embaixo. Então, vamos, ó. E aí, olha só, sabendo disso aqui, você vai substituir. Então, vai ficar G vezes, olha só, massa da Lua, dividido por X, que eu quero, né? X ao quadrado, mais G, massa da Terra, dividido por T mais X ao quadrado. Isso aqui vai ser igual, então, olha só, a G vezes a massa da Terra, é a massa do corpo central, dividido por D ao cubo. Isso tudo multiplicado por D mais X. Aqui, você já deve ter percebido, né? Que a gente vai poder cortar a constante gravitacional. Aí, a massa da Lua é conhecida. A massa da Terra é conhecida. Eu vou só te falar uma coisinha, que talvez você precise, porque a ideia não é a gente ficar aqui resolvendo a parte matemática. Porque agora, olha só, virou matemática, tá vendo? Então, claro, você vai pegar a sua calculadora, tá? Pega a calculadora e vai lá com muita paciência fazendo todas as contas. Ou você vai com os argumentinhos matemáticos até tentar simplificar um pouquinho, tá? Uma aproximação interessante, que é legal até você pôr na sua cabeça já. Uma aproximação. O exercício até dava essa aproximação, tá? Eu que não coloquei ali, acabei esquecendo. Mas a aproximação é o seguinte, ó. Se 1 mais X elevado a N, quando o X for muito menor que 1... Então, olha, 1 mais X elevado a N, pra quando o X é muito menor que 1... Isso aqui vai dar 1 mais NX. Tá bom? Aí eu posso te falar quanto deu o valor do X, olha só. Porque eu tenho ele aqui anotadinho, bonitinho. Aí você vai fazer todas essas contas. E deve chegar num X muito próximo a 61.524. E isso aqui, aí você tem que lembrar, né? E isso aqui é a distância... Lembra? A distância ao centro da Lua. Ó. Tá? Ficou feito. Ao centro da Lua. Ou seja, ele quer em relação à superfície. Se ele quer em relação à superfície, você vai tirar deste valor 1.000... Vamos ver quanto, ó. Ele deu aqui, ó. 1.737. Então, você vai tirar daqui 1.737 quilômetros. E isso vai dar o valor esperado pela Ioa. Também está anotado aqui em algum lugar. Espera aí. Vai dar um valor esperado pela Ioa de 59.000... Então, essa aqui era a distância, né? Essa aqui, então, era a resposta. 59.787 quilômetros. Então, essa aqui é a distância até a superfície da Lua. Então, você pode perceber, você fala assim... Olha, Virgílio, mas essa questão, então, ela não é difícil. Não. Se você souber, né? Se você souber trabalhar aqui com esse desenho e lembrar, por exemplo, como que calcula a velocidade angular. Então, já foi bom, porque é uma revisão, né? Então, a velocidade angular, você vai calcular para a Lua, em relação à distância da Terra à Lua e tal. Essa aproximação aqui, ele dá no exercício. Então, os exercícios dão essa aproximação, mas é legal já saber, né? Não custa nada saber isso aqui. E aí, você faz a conta. Então, é claro, né? Você vai falar para mim assim, essa conta é fácil, Virgílio? Não, essa conta não é nada fácil. A conta é chata de fazer, é muito número e tal. Mas lembra que você está ali com a tua calculadora. E se você está ali com a tua calculadora, a coisa fica um pouquinho mais tranquila, um pouquinho menos complicada. Legal, né? Então, você vê, a gente falou de pontos de Lagrange, né? Então, falamos sobre os pontos de Lagrange. A gente está aqui, olha aí, que bonitinho. Falamos, então, sobre os pontos de Lagrange. E aprendemos como calcular a distância, como faz para calcular o local onde esse ponto está. Espero que você tenha gostado dessa aula, que eu acho os pontos de Lagrange muito interessantes. Espero que você não tenha achado tão complicado. Os exercícios, em geral, não são tão complicados. Eles são mais simples do que isso. Mas eu quis mostrar para você um exercício de uma Olimpíada Internacional, para você ter uma ideia do que te aguarda lá. Mas é isso. Então, não se esqueça, por favor, de curtir o vídeo, de compartilhar, de se inscrever no canal. Mas não estou inscrito, não estou inscrito ainda. Então, se inscreva no canal, por favor. E a gente se vê numa próxima. Até mais. Tchau, tchau.